Oi Ben, o que tem na lata? Ah não, é óleo! Não se preocupe, o lava rápido do Tom pode resolver isso. Oi Tom, olá pequeno Tom, dando um banho no Ted? Tom, o Ben precisa de uma boa lavagem, você pode ajudá-lo? Uhum, uhum. Siga o Tom, Ben. Ele vai te deixar brilhante e limpo rapidinho. O que vem primeiro Tom? Você tem um novo equipamento somente para sujeira de óleo? Um borrifador que pulveriza areia de gato para absorver o óleo? Faz sentido. Óleo e água não se misturam. Se prepara Ben, aí vem a areia de gato. Põe a música favorita de todo gato. Três ratos cegos. Isso é engraçado, Ben. E agora Tom? Se prepare para ser ensaboado, Ben. Isso faz cócegas, não é? Tchau, tchau. 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 Não coma as bolhas, Ben Agora você precisa de um bom enxágue Espera um minuto, Tom Ainda tem muita areia de gato no Ben Você vai ganhar uma limpeza extra, Ben Incrível, a areia de gato foi embora Agora é a hora da secagem Última parada, um polimento Você está novinho de novo Bom trabalho, Tom Tchau, pessoal Até a próxima Oi, Lily Nossa, você parece estar bem ocupada hoje Você levou as crianças para uma viagem escolar? Para as montanhas Ah, pelo jeito você dirigiu o dia inteiro Mas olha, Lily Você está toda suja e arranhada Depois de um dia inteiro na estrada Vai mais devagar, Lily Precisamos limpá-la E procurar o melhor lugar para você ficar bem Para poder transportar as crianças E só há um lugar para irmos É no Lava Rápido do Tom Oi, Tom Parece que você está bastante ocupado hoje também Bom, precisamos que você ajude a Lily a ficar limpa Ela tem alguns arranhões e pedaços de lama Que precisam ser removidos Sim, Tom Ótima ideia Usar seu novo sistema de polimento Você vai precisar de um pano novo Para ter certeza de que o polimento vai ficar bom Amarela é a sua cor favorita Por que não usar esse pano então? Ok, Lily O Tom já está pronto para te limpar E você? Está pronta para começar a limpeza? Ótimo Não se preocupe Vai ser bem divertido, Lily Vamos começar com um jato de água E uma esponja de sabão Para tirar essa lama Já é um bom começo, Tom E agora Um enxágue para remover a espuma Ok, Lily O Tom vai ligar os secadores agora Para te preparar para o polimento Quase pronto, Lily Tom, o polimento já está no jeito Para começar? Uhum Ok Então vamos lá Ah, isso faz cócegas, Lily Mas tenta ficar quietinha Você terminou, Tom? Acha que a Lily já está brilhando o suficiente? Ah, demais, Lily A chuva parou Você está realmente brilhando no sol agora Espera um pouco É isso mesmo que eu estou vendo? Olha, Lily e Tom Tem um arco-íris E está abençoando o novo visual brilhante da Lily Não é incrível, Tom? Você fez um ótimo trabalho com esse polimento especial Uhum Obrigado por tudo, Tom Até mais O que está acontecendo aqui? O Jerry e o Marley parecem estar vendo alguma coisa Nossa De onde a Kate veio assim? Da ponte? Pelo visto, o Jerry vai fazer isso também Nossa Então foi assim que ela fez? Isso vai ser fácil para você, Marley Demais! Ele saltou muito acima deles Nossa O que foi isso? Ah não, Marley Olha o seu estado Você precisa urgente de uma lavagem Você gosta de ficar sujo? É De qualquer jeito Você vai precisar da ajuda do Tom Aí você vai direto para o lavar rápido dele Oi, Tom Tom O Marley está com problemas Você pode ir até a ponte? Relaxa, Marley O Tom já vai chegar Obrigado por ter vindo, Tom Vejo você no lava rápido, Marley Quer queira, quer não O Tom O Tom precisa cortar essas plantas Aí você já pode dirigir novamente Mas você vai precisar de um banho primeiro, Marley O que acontece? Preferia estar correndo no campo? Mas você vai gostar de um banho mais do que você pensa Continue! É só um jato de água Aí vem ele Isso foi divertido? Eu falei Agora é a hora do Tom limpar essas plantas Olha a sala de controle Ei, Tom Pronto para começar a cortar? Essa tesoura faz um bom trabalho Tudo certo, Tom? A planta já era Mas ele ainda está coberto de lodo Desculpa, Marley Mas você tem que tomar um banho Antes de ir para qualquer lugar Você ficar aqui Enquanto o Tom prepara tudo Isso parece bem relaxante Hora de buscar o Marley Nossa Aí vem um caminhão monstro Muito infeliz Ei, você está sorrindo Parece que gosta de tomar banho Aproveita esse seu momento Tem bastante lodo para sair de você Marley Marley, hora de sair do banho Você quer ficar direto agora aí? Desculpe Mas o Tom tem outro cliente depois de você Talvez a máquina de secagem Possa te animar novamente Antes de ir Música 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 O Tom disse que você já pode voltar para os seus amigos E mostrar mais truques agora para eles É, sempre tem uma primeira vez para tudo Quem pensou que você, de todos os carros, Marley Iria querer ficar limpo para curtir o dia? Bom trabalho, Tom Você não só limpou o Marley Como também o fez adorar tomar banho Que interessante Algum show parece estar acontecendo aqui no parque É o Carlo Mas por que ele está fazendo uma pizza gigante? E por que está todo mundo assistindo? E aí, turma O que está acontecendo aqui? O Carlo está tentando fazer a maior pizza do mundo Demais Mas que capricho É melhor você se apressar, Carlo Está vindo uma ventania O que? A pizza gigante está indo embora? Ah não Ela caiu no Carlo Ele está coberto de pizza, queijo, recheio O Jerry está certo, Carlo Tudo vai sair facilmente Olhe pelo lado bom Ei, olha O sol apareceu Tom, talvez você possa levar o Carlo para o seu lavar rápido, né? Não vai ser fácil remover esse queijo Uhum 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 O carlo está muito sujo. Como você vai lavar tudo isso, Tom? Você quer começar com sabão e esponjas e depois remover o queijo? Seu pai disse que você pode apertar os botões hoje, pequeno Tom. Ele quer começar com os jatos de água para tirar os recheios da pizza. Bem, é um ótimo começo, mas ainda está longe de ficar perfeito. Vamos ver se o Tom tem algo para remover o molho de tomate. Seu pai acha que os pincéis vão ficar com queijo preso neles. Tenta outro botão, pequeno Tom. Sabonete e esponjas. Muito melhor. Nossa! O molho de tomate está fazendo as bolhas ficarem vermelhas. Hora de limpar o molho com algumas esponjas. Puxa! Ainda tem muito queijo e massa preso a você, carlo. Não se preocupe. O Tom sabe o que fazer. Você tem algo para remover todo esse queijo preso nas rodas do carlo, Tom? Mas, isso parece um kit de fundi gigante. Como isso vai funcionar? Não fique com medo, carlo. O calor é só para derreter o queijo novamente. Então vai ser mais fácil usar essas varetas. É como um fundi. Excelente! Funcionou! Sobrou só essa massa pegajosa para remover agora. Ótima ideia, pequeno Tom. Os alfinetes vão desgrudar a massa pegajosa. Ótimo! Hora de enxaguar e secar. E então você estará pronto. Não se preocupe. O seu bigode já volta ao normal. Hum, você vai precisar de um pouco de cera na saída. Tom, você tem algo que faça o bigode do carlo parecer mais elegante? Perfeito! Ótimo trabalho, rapazes! O carlo quer agradecer a vocês dois com uma pizza. É melhor vocês entrarem rápido. Ainda está ventando aqui fora. Até a próxima! Oi, pessoal! O que estão fazendo? Pegando os que dirigem em alta velocidade, né? Parece divertido! Nossa! Toma cuidado! Não se preocupe, pequeno Matt. Você vai ficar limpinho no lava-rápido do Tom para poder voltar a trabalhar com o seu pai. Vamos! Aqui estamos! Pode ir com o Tom! Ele vai te limpar! Então, Tom, o que acha? Tem muitos botões de limpeza! Nossa! Só quero saber para que serve isso! Divirta-se! Uhul! Uhul! Isso é incrível! Isso é incrível! E agora, Tom? Hum... Interessante! Você está pronto para continuar a lavagem, Matt? Aqui vamos nós! Você vai ficar totalmente limpo agora! Uhul! Uhul! É hora de enxaguar e secar? Legal! Hora do enxago e pesado, pequeno Matt! Uhul! 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 Você ficou perfeito! Como se sente? Uhul! Ótima ideia! Vamos ver seu pai! Uhul! Uhul! Oi, Matt! Olha quem está de volta e pronto para te ajudar! Uhul! Uhul! Oi, Harvey! Você trouxe um presente? Que atitude linda a sua! Uhul! Tchau, pessoal! Até mais! Fica limpo, pequeno Matt! Uhul! Uhul! Excelente trabalho hoje! Até a próxima, Tom! Nossa, Billy! O que aconteceu? Esse muro caiu? Uhul! Ainda bem que o super caminhão está aqui para nos ajudar! Outro grande resgate, super caminhão! O que acontece? Você está coberto de poeira e sujeira! Então, o que podemos fazer? Ir ao lava rápido do Tom? Boa ideia! Oi, Tom! Você pode ajudar o super caminhão? Você está certo, Tom! Ele realmente precisa de uma lavagem! Pode entrar, super caminhão! Vamos lá! Por onde começamos, Tom? Para a bola! Vamos usar o jato de água? Uhul! Ok, vamos lá! Vamos lá! Isso é o suficiente, Tom? Uhul! Uhul! Toda essa poeira deve ter subido para o nariz dele! Uhul! E agora, Tom? Pergador? Sabonete? Uhul! 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 Você está pronto para uma lavagem completa? Está? Ok, vamos lá! Uhul! E aí, você está pronto para o nariz dele! E aí, você está pronto para o nariz dele! E aí, você está pronto para o nariz dele! Está sentindo o cosquinha? Uhul! Que cara sinistra, Tom! O que você está pensando? Você vai fazer ainda mais cosquinha no super caminhão? Uhul! Já está bom agora, Tom! O super caminhão não para de sentir cócegas! E aí, você está pronto para o nariz dele! Ótimo trabalho, Tom! O super caminhão ficou novinho! Obrigado, Tom! E até mais! Billy, toma cuidado! Essa foi por pouco! Cuidado, Billy! Nós não queremos ver o super caminhão te resgatando de novo! Até mais, meus amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto